Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais Lista 10 Autosuper, o programa é o Valor aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Exatamente, esse daqui é do nosso correspondente na Alemanha, Samuel Franco de Godoy. Valeu, Samuel Carl. Ele mandou aqui pra gente um Lista 10 de carros na Alemanha pra comprar agora, pra gente chorar de carangas legais. Você, brasileiro, sempre chora. Exatamente, então pra não perder esses carros aqui da Alemanha, se inscreve aqui agora no canal, tem o botão aqui embaixo, você pode se inscrever no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e já dá o like pra fortalecer. Você que é de outro país e quer falar os carros que tem legais aí, que não tem no Brasil, escreve, manda a Lista 10 dos carros no e-mail contato.autosuper.com.br. Por favor, beleza? Bom, hoje a gente vai chorar. É, hoje a gente vai chorar porque de novo a gente vai fazer uma Lista 10 talvez de carros que a gente não saiba aqui. Não, mas hoje a gente vai chorar porque a Alemanha... Porque as pessoas acham que a gente tem obrigação de saber, né? Não, o próprio cara que reclama que a gente não sabe, ele não sabe. Ele não sabe. Mas tudo bem, a gente também não sabe e a gente tá todo mundo junto. Mas enfim, a Alemanha, velho, vai chorar até o berço, né, velho, das carangas tabulosas. É, mano, lá tem autoban sem limites. BMW, Audi, Mercedes. Nossa, é louco, animais. BMW, Audi, Mercedes, velho. É, 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 é Japão, lá, Volvo. Volvo não, Volvo é Suécia. Então, é, Japão, Alemanha e Estados Unidos. Tem alguma coisinha na Itália também, alguma coisinha na França. Bom, é isso. Vamos lá, em primeiro lugar aqui pra gente, ele mandou o Opel Astra JGTC, OPC, Coro, Infiniti, DAB, NAV, SL, HP. O seu Astra, a elegância do Brasil, virou isso aqui, lá no País Primeiro Mundo, velho. O carro é 2017, tem, custa 24 mil euros, mas esse daqui é um carro que não tem no Brasil, velho. Com certeza é mecânica turbo isso daí, deve ser um 2.0 turbo. Deve ter, ó, boas fotos. Boas fotos. Uma cacetada de foto de tudo que é detalhe do carro pra mostrar, blá 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 blá. Nossa, não gostei daquele bagulho ali, velho, daquele Centro Com. Ele não tirou foto do motor, velho, que é o que a gente queria ver. O nosso produtor aqui se antecipou e já pegou a mecânica aqui do carro. Qual que é a mecânica, Massa? É, Firefly. É, Firefly, isso aí. Velho, ele vem com o motor aqui, ó. Não é, tá? Eu vou falar pra vocês, ele vem com o motor. 2.0, ali ó, 1998 CC. É. 2.0, deve ser um 2.0 turbo, obviamente. Claro, deve ser turbo. Ele fala a potência aqui do carro, mobília, é a tradução, que a gente conseguiu traduzir as partes. Bom, enfim, 24.000 euros, 24.000 dinheiros, um carro desse 2017. Mano, um Cruze Turbo, se tivesse aqui 2017 no Brasil, ia custar quanto? 70 páginas. Muitos, ah, mais. É mais. Mais, mais, mais. Você é louco. Bom, em segundo lugar, ele mandou um Mini Cooper John, Mini John Cooper's Work, All 4 Clubman. Esse daqui é o Clubman com tração nas quatro rodas, tá? Mano, que ano que é esse carro? É a versão autorizada do seu. Mano, 2020 custa 44.000 euros. Esse carro aqui no Brasil, acho que custa 250 pau. Mas é caro até lá, hein, meu? 25.000 pounds é euro, desculpa. Mano, 45.000 euros é dinheiro, né? Mas são 45.000 dinheiros, né? Sim, beleza. Pelo amor de Deus, aqui custa 250, 270 pau um carro desse, mano. É, é uma caranga, hein? Esse é legal, né? Nossa, irado, tração nas quatro. Esse é o John Cooper, meu. Esse vem com freio grande, vem com... Esse daqui é animal, velho. Essa versão a gente nem chegou a dirigir. A gente já fez vídeo desse carro aqui no canal. Nossa, mil anos atrás. Clica aqui em cima, dá uma olhada, mil anos atrás. E, velho... Olha que louco esse painel, velho. O do meio é digital, eu nem sabia disso. Olha isso, velho. O do meio é digital também. E daí tem a multimídia lá no meio, olha os bancos, que louco, velho. Esse carro é muito legal, velho. Agora o nosso produtor parece que já achou a informação do Asta. Já achou a informação do Asta? Não, o nosso produtor não procurou a informação do Asta. Ele não sabe, velho. Ele não sabe, e nem ele vai achar. Ninguém vai achar aquele carro. Vamos lá. Em oitavo lugar aqui, ele mandou o Ford Focus RS, 29.000 euros, um carro 2017. Que louco. Esse daí é o EcoBoost, 2.3 Turbo. É o mesmo motor do Mustang, velho. Esse tem o Drift Mode. Tem o Drift Mode, esse. Esse você desliga lá e bota o Drift Mode. Bom, muito legal esse carro. Olha os bancos, que da hora. O banco com o concha de verdade. Câmbio manual. 29.000 dinheiros, velho. Um carro desse, se tivesse no Brasil, ia vender por quanto? 200 e alguma coisa. É isso aí, 300, Paulo. O cara ia pedir nisso. Isso é louco. Olha que tesão, seis machos. Imagina esse câmbio como deve ser curtinho, porque olha a altura dele. Que tesão, velho. Mano, boas fotos, parabéns. 29.000 euros. Você pode pagar 363 euros por mês. Vamos ver como é? Vamos ver se ele abre isso aqui. Muito caro, velho. Imagina você pagar 365 reais para ter um carro desse por mês. Imagina o trânsito que ia ter nesse país com carros nesse valor. Olha, eu traduzi aqui, coloquei para traduzir. Vamos ver. Você não sabe falar, irmão? Não, irmão. Você não sabe? Você parou de falar, irmão? Parei, velho. Claro. Aqui deve ser euros o preço. Aqui deve ser entrada. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Deve dar 5.000 euros de entrada. Você paga 302 euros por mês, né? 302 reais por mês de prestação, já pensou? Bom, beleza. Em sétimo lugar, Civic 2.0. Type R, velho. Tipo R. É o Type R, né? Tem a tradução que eles fazem aqui, meia boca. Type R, 37.000 dinheiros. No carro 2020. 2020. Ah, velho. Esse carro deve ser um tesíssimo. Esse carro, velho. Esse carro, velho. Deve ser muito, muito legal esse carro. 2.0 turbo. Olha esses bancos, velho. Olha só que louco por dentro esse carro, velho. Câmbio manuel, todo equipado. 37, velho. Está 7.000 euros mais caro que o Focus RS, velho. Que é 2017. Eu iria de Focus RS. Você iria de Focus RS? Isso é louco. Eu iria nesse carro aqui sem pensar. Galera, vocês iriam de Focus RS 4x4 e você podendo fazer Drift Mode ou vocês iriam de Type R? Manda aqui nos comentários. Quero ver. Mano, olha. Eu divide, velho. Eu iria de 4x4, mano. Eu iria de Ford, que eu não sou fã, mas iria de 4x4. Isso aqui é um Type R, irmão. Não é muito louco. É 2020, mano. Olha esse carro aqui, velho. O Focus ali, você é qualquer um na rua, olhando assim. Ah, mal ou menos, né? Vamos voltar aqui, ó. Mais ou menos, velho. Mais ou menos. Vamos voltar pra foto aqui, ó. Só pra tirar essa dúvida aqui, ó. Ah, pô, você pegou um ângulo que não favorece o carro em nada, velho. Eu pego o mesmo ângulo do outro carro, velho. Pega a frente. Ah, olha esse para-choque, hein, mano. Ah, olha o para-choque. Ah, beleza, tudo bem. É que o Cifre foi desenhado por uma criança de 14 anos, velho. Eu acho a traseira do Cifre horrorosa, aliás. A traseira dos carros é nojenta, velho. Ah, não, velho. Olha isso aí. Ah, velho. Ah, olha esse escapamento, velho. Eu vou te convidar o meu amigo chamado Educação, educadamente, a você sair deste programa. Não, eu não vou, velho. Você deixar o programa. Velho, é too much, velho. É demais, velho. Para! É demais essa traseira, velho. De falar bosta no programa. Eu quero ver os comentários, velho. Manda aí nos comentários, eu quero ver, vai. Bom, em sexto lugar, Alfa Romeo Giulia. O nome da sua filha. Quadrifoglio 2.9 V6 Biturbo, velho. Mano, olha esse carro. Esse carro é maravilhoso, velho. Pô, 2021 custa 67 mil euros, velho. Mano, é 30. É quase o dobro do do Cager. É quase, é quase um Polo TSI aqui no Brasil, velho. Mano, velho, olha isso. Mano, italiano é f***, né, velho? Olha o design das fotos, velho. É o freio, o Breno, velho. Olha isso, mano. Como é que os caras fazem isso? Olha isso, velho. Esse carro é boa foto contra o sol seu... Qual o nome dele? É, Aspovo. Olha esse carro, velho. Olha isso aí. O nome dele é Abolf. Olha isso, velho. Mano. É muito bonito, pelo amor de Deus. Olha o botão de partida, né, velho? Que bagulho louco. Um carro marca 330. Será que é um pouquinho forte ou não? É. V6 2.9 Biturbo, né, velho? Nossa. Pô, se custa 67 mil euros, quanto que o carro desse ia custar aqui no Brasil? 600, 700 pau? Ah, velho, isso é território das RS, né? Mano, ia custar uns 700 pau pra mais, né? Caraca, velho. Pesão, 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 pesão. Olha a eficiência dele, F. É, de foda. Mano, muito louco esse Alfim 1, mano. Isso é louco. É, o nosso produtor já buscou aqui a potência. Esse carro tem... Quanto tem de potência? 390. 390 cavalos, aê, boa, fez uma, velho. Não é que não, né? Tem quanto? Não vi. Qual que é, o meu? Julia? Julia, 2021. Depois já fala direito o nome da minha filha, rapaz. Mercedes-Benz C63 AMG, muito louca. Ah, essa já é a V8 biturbo. Mano, V8 biturbo. O carro é, mano, o carro é 2015, essa aqui, custa 42 mil e 900 reais, velho. No Brasil, uma dessa aqui, 2015, custa 300 pau pra mais, velho. Isso é louco, mano. 390 cavalos, tem a Julia? Não, não, não. Esse daqui. Ah, esse aqui. Ele tá errado. Vou bater nesse moleque, velho. Não, é que tá errado, velho. Pô, ele tá... Mano, tem 510 cavalos, velho. 510 cavalos? Óbvio, mano. Óbvio. Caceta, 510 cavalos. 510 cavalos, velho. Mano, louca demais, hein, velho. Puta merda. A Julia tem 510 também. 510 também. É, tá pau a pau. E aí, você vai na Julia ou vai nesse aqui? Eu vou na Julia, velho. Eu também. Ah, mentira. Jura? Ah, mano, é um Alfa Romeo muito louco, lindo, maravilhoso, velho. Isso aqui é beleza, é um padrão, né, sei lá. Tipo, é bonita também, velho. É bonita, é bonita. Não, mas a Julia é mais... Aquelas rodas, velho, velho. É original, aquela p***. É, animal. Mano, design italiano, velho. É igual, sou fanzaço das MV Augusta, das motos que... MV Augusta. Eu falo Augusta e daí nego fica enchendo saco. Augusta, velho. É linda demais, maravilhosa. Inclusive, se você quiser ver um lista 10 de moto aqui no canal, clica aqui em cima e dá uma olhada aqui agora, beleza? Muito bem. Bora lá, hein? Agora, ó, ó, ó o que tá escrito, ó. Fun side is un-weiser-jov-nei. Sabe o que é isso? Cliquei no link aqui. Exatamente. Fala, cliquei no link. RS4, mano. RS4 Avanti 2.9. É V6 ou V8? RS4 é V6. V6. Não é biturbo, velho. É um turbo só. Ele não é biturbo. Ah, esse... Não, é RS6? Essa é uma RS4. É RS4. É um 2.9 V6, single turbo, fica no meio do V. Ao invés do escapamento ficar aqui na lateral do V, os escapamentos vêm pra cima. Tem uma turbinona bem aqui no meio. 70 mil euros. Ó, o banco foi feito na tapeceira de irmão, velho. Não parece? Parece não. Não, o alemão faz esse acabamento no aço, você lembra? Mano, louca demais. Quanto custa? 70 mil? 70 mil. E aí, agora? Ah, eu vou... Só que esse é 2018. Vamos lá. Você vai na RS4 ou você vai na... Alfa Romeo Giulia. Vou na Giulia. Eu vou na Giulia, por enquanto. Acho que vai ser difícil ter um carro aqui nessa mesa pra bater esse aí. M8 em terceiro lugar, velho. BMW M8, velho. Aí não dá. Essa aqui tá sem preço. Não, como tá sem preço? Ah, não, tá com 139 mil euros, que eu não traduzi aqui, desculpa. Não, é um bugzinho. 139 mil euros. 139 mil euros por uma M8. M8, velho. Competition, um pacote de carbono. Ela é 4.4 ou ela é 4.0 V8 de turbo? Aí você me ferrou, velho. O nome desses carros aqui. 625 cavalos, velho. Putz a vida, mano. 625 cavalos? Não sei disso. Ali embaixo, tá escrito 625 cavalos. Caraca. É animal. Essa é uma barca. Isso é um transatlântico, velho. E aí? Você compraria uma dessa ou uma Giulia e uma RS4? Uma Giulia e uma RS4. Caralho, não dá nem pra pensar, né? Nem penso. É o meu preço, quase. É? Nossa. É o meu preço. Mas sem dúvida. Vamos lá. Porsche 991 911 GT3 Coupé 159 mil euros. 2018, mano. Aí a pergunta é M8 ou uma GT3 Coupé? M8 ou GT3 Coupé? Ah, uma Tiguan aqui no Brasil, né? É o preço de uma Tiguan 1.4. É o preço de uma Tiguan 1.4. Pelado. É, mas é zero, né? Eu prefiro uma Tiguan 1.40. Velho, M8 ou GT3? Eu nem penso, né? GT3, né? Óbvio. Principalmente porque eu não sei nada desse carro e me passaria vergonha. 500 cavalos? Caceta, velho. 500 cavalos. Bom, AM, Mercedes-Benz, AMG, GT3, Coupé, Carbonos, caramba, minha pica de madeira. Pode me xingar. Eu não acho muito irado, velho. Juro por Deus. Mano, você acredita que também não tem tudo isso por esse carro, velho? Assim, de tipo... Tipo, se você perguntasse esse aqui ou a Porsche, Porsche? Porsche. Tipo assim, nem pensava, tá ligado? Tipo assim, nem... Tipo... Esse aqui, mais 10 mil euros ou a Porsche sozinha? A Porsche sozinha. Ele tem que vender porque não tem como sustentar a Porsche, mas enfim. Nossa... Eles põem isso aqui nos sites lá, né? Coincente de autonomia, velho. Ele põe isso só de salão. De eficiência. G, mano. O último, velho, da escala. Nossa, velho. Nossa, velho. Obrigado por esse lista 10. Esse é o muco. Valeu, mano. Obrigado. Caracas, acessível das caras, né? Por isso que se a gente tivesse essas... Ele nem vem pra cá, né? Alemanha... Mano, por favor, eu vou pedir pra alguém da Alemanha ou alguém da Inglaterra ou alguém da comunidade europeia, faz um lista 10 pra gente de hot hatches, tá ligado? Só os pequenininhos. Só os pequenininhos. Tipo assim, um Fiesta ST, os Corsinhas que tem o Corsa lá, outro Corsa, legal. Os pontinhos antigos. Faz um de hot hatches pra gente, por favor, e manda aqui, velho. Beleza. Se você puder mandar com a potência, o produtor aqui agradece, beleza? Exatamente. Obrigado. Estava falando de super carros, quer ver 10 super carros pra comprar no Brasil, pra ver como que é caro? Fica aqui. Eu do Esporte para os membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Tamo junto. Tamo junto, galera. Valeu.